A gente fez uma historinha contando um pouquinho mais da vida da Gleice, produzida pelo nosso colega Rodrigo Viana no quadro Você Tem Que Conhecer. Pode rodar, maravilhoso. Olha, Rodrigo, já recebeu um elogio aqui, nota 10 pra você. Pode rodar, já já a gente conversa mais. Eu sou Gleice de Souza Fleire, conhecida como Gleice Quebra Tudo. Sou mãe gari, amo carnaval, sou passista da Unida Tijuca. Eu amo ser gari, às vezes as pessoas não acreditam. Tem vezes que eu saio por ensaio com a roupa de gari, daqui a pouquinho eu volto toda produzida, me sentindo, né? De dia sou gari, à noite eu santo. A Gleice foi uma pessoa que foi acolhida como se fosse uma pessoa da família. Eu saí de casa com 14 anos, que eu morava com meu pai, com 15 anos. Comecei a trabalhar através de uma cunhada minha, que arrumou uma faxina pra mim. Na rua, a Gleice é respiratória, comunicativa, para. Ela falou que para trânsito, né? Eu sempre levo o sorriso no rosto, faço minha boa maquiagem, que eu gosto de chamar atenção. Tá na rua, tá trabalhando, tá sambando, tá trabalhando, tá sambando, mas ela sempre sai tudo direitinho. As pessoas me olhavam de um jeito, nem todo mundo torce pra gente, né? Antigamente eu ficava meio assim, com vergonha, mas hoje eu não pego o carrinho, saio, vou pra outros setores. O carnaval da gente é diversão total, porque ela fica lá sambando, a gente sambando junto, já vi ela sambando na quadra. E no trabalho, ninguém me conhece como Gleice, me conhece como Gari Gata. E essa passista, o passista, vem cá, Gari, vem cá. É uma zoação danada, eu amo, né? Eu gosto, né? E tô famosa. Quando eu tô entrando na avenida, é sensação que eu sou estrela. Eu fico toda arrepiada, eu começo a chorar. É que nem ganhar filho, é uma coisa inexplicável. Uma pessoa que veio da comunidade, trabalhando, como gariva, rei no chão. Hoje, Gleice comprou um apartamento dela, com suor, com trabalho dela. E é isso pra mim, não tem como se espelhar nela. Eu e a Gleice temos uma história em comum. Eu perdi minha mãe, tem oito anos, e ela perdeu a mãe dela, ela era criança. E aí, nossa amizade foi se fortalecendo a partir daí também. Que foi uma história que deixou a gente bem ligada. De Gari, eu tô de um jeito de passista, eu fico no Lata Show, né? É uma transformação diferente. Ela é uma figura, é uma mulher, ela tem as características, o estereótipo de uma passista, né? Então, a Gleice, ela soma nesse nosso time. Ela é uma mulher que engrandece, ela é do carnaval. Na avenida eu vou quebrar tudo, já tô quebrando na quadra, né? Na avenida eu vou quebrar tudo, samba, pé. A Gleice é a irmã que eu não tenho. Nós estamos juntos com vocês, estamos juntos pra somar. Eu vou ser uma pessoa que é a cara do carnaval, é a cara do segmento passista. E não desista do teu sonho, continua persistindo que você vai conseguir, amigo, ó. Um beijo. Tijuca! Adoro! Adoro! Uma salva de palmas, galera. Tentamos segurar o choro enquanto vi os depoimentos aqui, gente. Depoimentos lindos. É tão bonito, né? Ver as pessoas que cercam a gente, falando assim, né? Você deve estar realmente mexida. É orgulho. Dá um orgulho, né? Da minha profissão e do samba. E de pensar que lá atrás você chegou a ter vergonha, né? Da profissão, né, Gleice? Vergonha porque as pessoas olham diferente. O preconceito é muito grande. A pessoa acha que a gente tá ali varrendo e a gente é obrigado a tirar a sujeira que as pessoas jogam no chão. Eu já passei por muito constrangimento. Varria as pessoas... Poxa, a lixeira aqui, né? Você tá aqui pra isso. Se a gente não jogar o lixo no chão, você não tem trabalho. Ou seja, teve que vencer esse preconceito, teve que vencer a maldade de muitas pessoas. E sempre com um sorriso no rosto, que é o que todo mundo fala de você, que é o que eu acho lindo.